Nas escolas, o uso do telefone celular é um problema sério. Professores afirmam que ele é uma fonte de distração. Por isso, algumas escolas impedem o seu uso no recinto escolar, principalmente na sala de aulas. Nós já temos um regulamento aqui na escola que dita a proibição do uso dos telefones na sala de aulas, no recinto escolar, atendendo aqui, muitas vezes, estas crianças, quando têm o seu telefone, na sala de aulas, por exemplo, em vez de prestar atenção ao professor, estão ali a jogar, sobretudo os mais pequenos a jogar, os outros a estabelecerem conversas com os amigos. Já tivemos alguns problemas que uma criança pôs-se a filmar a sua professora a dar aulas. Os pais devem prestar muita atenção nos seus filhos, porque o uso dos telemóveis tem impacto direto na sua educação escolar. Nós pedimos aos pais encarregados de educação para que colaborem conosco, a escola, na medida em que nós estamos a passar por um período, um tempo, assim um pouco conturbado em termos de educação. Nós conseguimos ter crianças que não sabem ler e escrever, tanto na sexta, sétima, quinta classe. E o tempo que eles deveriam dedicar a aperfeiçoar a leitura e a escrita, às vezes estão nos telefones, a jogar, no Facebook. Os pais divergem quanto à importância do uso de telefone celular. Em relação à minha filha, que está na nona classe, ajuda muito a investigar a matéria, investiga as danças que ela faz na escola, investiga em relação a muitas outras coisas. Minhas filhas não usam telefone, mas elas têm o desejo de tê-los, não é? Estão constantemente a pedir, a dizer para os pais comprarem os telefones, mas nós ainda não chegamos nessa fase de concordar com eles. Embora o usem, os alunos concordam que ele pode ser prejudicial. O telefone, simplesmente sentados no quarto, na sala, dá-nos todas as informações necessárias, sem que seja necessário sairmos da casa. E isso é mal, muito mal. Eu já vi o que aconteceu com a menina e também decidi não vir mais com o telefone para a escola. Em Moçambique, o maior número de pessoas que usa telefones são jovens, que representam metade da população.